Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje uma novidade aí rapaziada Essa semana aqui eu recebi algumas mensagens e cara Eu resolvi gravar pra vocês uma coisa muito louca A gente tinha aí as coisas que chegavam Primeiro clã chegar no nível 5 Primeiro clã chegar no nível 10 Os clãs rompendo a barreira do nível 10 Chegando ao nível 11 E hoje eu trago pra vocês aí O primeiro clã chegando ao nível 13 Tanto que a Supercell já admitiu Já liberou aí pra colocar até o nível 15 aqui pra busca Mas nível 15 a gente não tem nenhum Nível 14 a gente não tem nenhum Mas tivemos aí o primeiro nível 13 no Clash of Clans rapaziada É isso daí, o primeiro clã nível 13 no Clash of Clans É esse clã aqui ó Do Japão mano O clã do Japão, esse daí o clã de nome Vai saber né irmão O nome do maluco Do clã né mano Mas aqui ó 2015 Ele foi fundado 18 de 1 de 2015 Clã level world nível 1 É isso daí rapaziada Muito top aí ó Perfecto 152 Não sei o que é Cara, não dá pra entender nada dessa descrição doida aí Japonesa moleque Se alguém souber aí Deixa na descrição aí o que significa Do que eles escreveram aqui na descrição Mas é o primeiro clã nível 13 Do Clash of Clans Isso no mundo rapaziada Deixa eu até Tem Não sei se Ah tá lotado, tá lotado É Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou dar uma olhada aqui Eu não tinha visto nem se tinha vaga Já cheguei clicando lá pra ver Qual que é É Buscar aqui É realmente Ah, tem duas vagas Mas Vamos ver o que acontece aqui Quero me juntar ao clã Não é possível juntar ao clã Ah, deve ter muito pedido né rapaziada Então eles não estão conseguindo aí É Receber mais pedidos pra entrar no clã deles É um clã nível 13 Primeiro clã nível 13 do Clash of Clans Antigamente a gente tinha barreira de 10 né A gente não sabia nem se poderia chegar Acima de 10 Aí rompemos Aí chegou nível 11 Nível 12 E hoje nível 13 rapaziada Não tenho informação aí se Há um bônus extra pra nível 11 Nível 12 Nível 13 Eu acredito que não Por enquanto não É Ficam nas mesmas recompensas de sempre Mas É É o primeiro nível 13 aí Com certeza Muito legal aí Saber que tá Tá chegando aí Ao nível 15 já rapaziada A Supercell liberou aí pra Pra aumentar os níveis aí E eles chegaram aí Até o nível 13 rapaziada Pra deixar um clã no nível 13 Imagina a treta Que é pra conseguir Eles ganharam ali ó 273 Guerras Então é muita guerra rapaziada Muita guerra ganha Cinco vitórias seguidas Eles estão São do Japão Eles colocaram aí troféus necessários Zero Eles devem tá recebendo pessoas Pessoas que queiram gravar Deve tá nessa pegada Então Se eu conseguir entrar lá Eu vou tentar entrar Se eu conseguir entrar Eu trago pra vocês aqui Um vídeo novamente Pra vocês verem Lá de dentro O primeiro clã nível 13 Do mundo No Clash of Clans Rapaziada Então é isso daí Um vídeo mais curto Somente pra vocês Conhecerem o vídeo O clã nível 13 E é isso daí rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer O canal e a família E se você não é da família Bruno Clash Não me venham com papagaiadas Já se inscreve aqui embaixo Pra não ficar por fora Disso daí É nóis Um abraço Fui Tchau